Salve rapaziada, firmeza, mais um vídeo do estilo de rua começando Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar como mandar aquele famoso varialzinho que todo mundo quer Um pezinho largado lá atrás Não é tão difícil quanto parece, não é tão difícil igual todo mundo imagina que é É bem de boa pra mandar, bem tranquilo É necessário que saiba pelo menos algum varial, tá ligado? Tenha pelo menos uma noção O primeiro passo pra você dar um varial com um pezinho lá atrás Primeiramente você tem que ter um skate Obrigado Primeiramente depois de ter feito o seu skate Muito belo skate O seguinte vai ser esse, ó O seguinte vai ser esse, ó Assim que você souber pelo menos dar um varialzinho Mínimo que seja, tá ligado? Mínimo varialzinho que seja O esquema vai ser A posição, pelo menos pra mim, eu deixo o pé O primeiro pé, o pé da frente Na base Na base do flip mais ou menos Só que tipo um pouco mais pra baixo Bem descido Bem descido mesmo E o de trás eu coloco ele bem na pontinha Nem tão cheio e nem tão pra fora Deixou ele bem retinho assim, bem na ponta Bom, o próximo passo vai ser o seguinte Assim que você pressionar o pé Você vai pressionar ele arrastando pra trás Você vai arrastar ele pra trás Aliviar o da frente E esperar ela encaixar Não é tão difícil quanto parece Agora o esquema de largar o pezinho Igual todo mundo faz Pra você dar aquele varial um pouco mais plástico Mais style O esquema na hora que você tiver pego a manha De dar o varial limpo Você vai dar o varial Largar o pé pra trás Só esperar o skate grudar no da frente Bom, agora eu vou mandar uns Pra vocês terem mais ou menos uma noção como é E depois de mandar Vocês vão prestar atenção em alguns detalhes Do varial com o pé largado E eu vou explicar melhor o macete de largar o pé Certo? O seguinte do varial Não é tanta coisa O problema é só Tempo de treino Quanto mais você mandar Você vai mais aperfeiçoar ele Tá ligado? Vocês vão andando Vai mandando No começo não vai sair bonito Normal, tá ligado? Nenhuma manobra que você for mandar Vai sair bonito no começo A não ser que dê muita cagada Talvez pode dar Mas não sei, né? Então, é isso O esquema do varial com o pezinho Você só vai aprender a mandar Depois de um tempo Não adianta ficar triste Porque não vai conseguir dar agora Se não conseguir Talvez pode dar Mas eu acho um pouco mais difícil Não é desacreditando da capacidade de ninguém Porém Exige um pouco mais de tempo de trabalho Até você chegar no nível De começar a largar o pé lá pra trás Tá ligado? Igual o kick do Felipe Gustavo Eu tô nessa caminhada Uma hora eu vou aprender E vou trazer pro canal Pra vocês poderem dar uma olhada Tá ligado? Mas o esquema vai ser esse Na hora de mandar com o pé pra trás O seguinte vai ser assim Na hora de mandar Você vai só Pressionar o pé E tentar abrir o máximo pra trás Geralmente o pessoal acha que é encolhendo a perna pra trás Dessa forma Dessa forma Mandar o varial Encolhendo a perna pra trás Não é assim O esquema é que você vai ter que abrir a perna Pra frente Buscar o skate lá na frente Na hora de mandar Busca o skate Lá na frente Abre a perna Estica a perna Então resumindo vai ser isso Pressiona com bastante força Alivia o pé da frente Estica a perna lá na frente A perna de trás lá na frente Eu sou o Gufi Sou da base Gufi Quem for regular Vai fazer a mesma coisa Porém A base ao contrário né? Óbvio Mas vai ser isso aí Só esticar a perna Tenta mandar ele o mais limpo possível Quanto mais limpo Mais bonito ele vai sair E é isso aí Então rapaziada Esse foi o vídeo De como mandar o varial Varial no style Tá ligado? Muito legal Se vocês curtirem Se vocês gostarem Vou pedir pra se inscrever Aqui embaixo Deixar o like Tá ligado? Pra fortalecer a firma A gente tá no começo Da nossa caminhada Espero que vocês gostem É nóis